Música Um dos contadores mais ilustres da nossa região, tá aqui meu amigo Nélio Porto que leva ao sonho que agora vai ser campeão da Libertadores, olha só, será que dessa vez vai dar? Vamos ver, depende do Corinthians né? Esperança é a última que morre? Com certeza, com certeza, depois de muitos anos né? Quantos anos? Ah, 100 anos né? 100 anos de história, sofrendo, correndo atrás desse título, mas o que interessa é o seguinte, a família mercantil está aqui atrás, reunida na festa da Aero, um momento ímpar de descontração, queria que você falasse um pouquinho desse momento pra nós Nélio. Olha, nós sempre, como nós damos assistência jurídica pra Aero, que é a Associação dos Engenheiros, então anualmente nós temos a satisfação de comparecer a esta festa, cada ano por ano ela vai se expandindo, vai tornando-se mais bonita, mais acolhedora e nós sempre ficamos mais satisfeitos em participar dessa comemoração que é da festa junina. O Valdir é um grande amigo nosso, é o atual presidente da Aero e quiçá será o presidente dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Quem sabe? Quem sabe? Está profetizando aqui no helioporto, mas realmente Valdir você merece, um cara que tem um coração enorme, sempre tem esse carinho voltado à família, reunindo as pessoas, unindo as pessoas né Nélio? Realmente você merece todo esse carinho que as pessoas estão retribuindo pra você. E aí você também, é claro, está na BNTV que sempre leva o melhor de ourinhos pra você. Eita festa boa, esse aqui é meu amigo Valdir Bergamini, que é o presidente aqui da Aero, que é o grande idealizador desse momento, dessa festa de confraternização, da grande família Aero né Valdir, tudo bem? Graças a Deus tudo bem, mais um ano, casa cheia, os amigos todos presentes, a Aero em festa. Eu estava comentando há pouco com um querido amigo, que você tem esse prazer de reunir as famílias, de unir as pessoas. Isso é uma característica sua. E tudo isso que você está acolhendo hoje, é porque você plantou por longos anos. Muitas vezes levando pedrada, muitas vezes sendo desacreditado, mas o Valdir nunca desistiu. Porque eu sempre falo, você nunca pode desistir do seu sonho. E ainda mais um sonho de unir as pessoas num mundo onde todo mundo só pensa em si mesmo. E olha, não é porque sou seu amigo, não é porque eu estou aqui, mas eu sei um pouco da sua caminhada. E eu te dou os parabéns, porque reunir essa quantidade de pessoas e famílias que estão aqui hoje, sabe? Num dia de sexta-feira, da maneira como está sendo realizado, você é um campeão, cara. E eu sou muito feliz de ser seu amigo, viu? Obrigado, Abda. É recíproco a coisa, mas você acabou de matar a charada. Quando você idealiza um sonho e sonha sozinho, ele é somente um sonho. Mas quando você tem amigos que compartilham e que dividem esse sonho com você, ele se torna realidade. E é o que acontece na Aero. Eu tenho uma diretoria eficiente, parceiros até embaixo d'água e muitos amigos. Isso faz a diferença da nossa entidade, sabe? E independente se é para trabalhar, se é para festar, essa turma é muito unida. Se tornou uma grande família da qual você faz parte, a tua equipe faz parte, não é? E isso deixa a gente muito orgulhoso, deixa a gente muito contente. A cada ano que passa, a gente aumenta o número de participantes da nossa festa. E estamos felizes, muito felizes. O Paisinho do Céu abençoou a noite, você vê que choveu a semana toda. E nós fomos brindados com essa noite maravilhosa, casa cheia, criançada brincando, que é a certeza da continuidade da Aero. Isso é... nós só temos motivo para agradecer. Que legal, eu fico muito feliz de fazer parte de tudo isso. Mas para o nosso amigo que está em casa, que não entende, não sabe o que é a Aero. Fala um pouquinho, o que é a Aero, a importância da Aero para a cidade? A Aero, algumas vezes, é até incompreendido o trabalho que ela desenvolve junto à sociedade. Mas o objetivo principal da Aero é fazer, junto com a administração pública, fazer de Ourinhos uma cidade acessível, fazer que Ourinhos cresça ordenadamente, com sustentabilidade. Esse é o principal objetivo da gente estar se expondo, se mostrando para a sociedade. A única coisa que nós queremos é uma cidade tranquila, uma cidade gostosa para as nossas futuras gerações. Legal, Mani. O site da Aero tem? www.aeroourinhos.com.br Lá estão os nossos trabalhos, estão as nossas comemorações. Tudo que a sociedade quiser saber da Aero, basta acessar nosso site, que é super atualizado. Nós nos utilizamos no site até para dar uma satisfação para a sociedade. Com certeza. Rodinho, muito obrigado mais uma vez. Obrigado por nos convidar a registrar esse momento ímpar na história, na vida de muitas pessoas. Porque a BN é isso. A BN é paixão, a BN é emoção, a BN é Ourinhos. E a BN é apaixonada por você. Sabe por quê? Porque a BN sempre vai levar o melhor de Ourinhos para você. A BN é família, tal qual a Aero. A Aero é que agradece a participação sua, da sua equipe e o espaço que você sempre abre para a gente poder estar falando com a comunidade Ourinhos. Muito obrigado de coração, Abner. Obrigado, meu irmão. E nós vamos encerrando mais uma matéria aqui na BN TV, no Arraiá da Aero, com essas crianças lindas. Meus amiguinhos, todos emocionados. Espero que vocês tenham gostado, ficado com água na boca. É claro, aqui na BN TV você sempre vai encontrar as melhores comidas, os melhores eventos. E nós, é claro, trabalhamos com muito amor e carinho para você. Porque a BN TV é o melhor de Ourinhos para você. A BN TV é o melhor de Ourinhos para a gente poder estar falando com a comunidade Ourinhos para a gente poder estar falando com a comunidade Ourinhos. A BN TV é o melhor de Ourinhos para a gente poder estar falando com a comunidade Ourinhos para a gente poder estar falando com a comunidade Ourinhos. A BN TV é o melhor de Ourinhos para a gente poder estar falando com a comunidade Ourinhos para a gente poder estar falando com a comunidade Ourinhos. Se inscreva no canal Se inscreva no canal